E como estamos aqui na funilaria do Skyline? Vou até pedir para o Gil parar um pouquinho só para mostrar para vocês Alguns sementes que já foram feitos aqui, aqueles que estavam bem feios na caixa de roda Tanto parte do desenho da caixa de roda, a parte interna e a parte externa Foram tudo substituídos e o Gil já fez a aplicação aqui de um primer Depois vai receber pintura e a gente vai conseguir fazer uma proteção legal Porque tem um acesso muito bom aqui pelo lado de dentro Deixa eu dar um zoom ali para vocês Porque não adianta você fazer a substituição de partes e não proteger contra a oxidação Que depois vai poder virar um podre novamente E agora o Gil está fazendo a mesma coisa aqui no acesso para a caixa de ar Trocou um pedaço pequeno Nossa, aqui tem podre também, né? Aqui estava começando a oxidar também O que você vai fazer? Você vai tirar esse pedaço, Gil? Mas esse pedaço da caixa de ar você vai fazer o que ali? Fazer outro pedaço? Fazer outro Fazer um pedaço Aí aqui também eu vou tirar e fazer outro Entendi Vai ficar condenado já E embaixo também ele assim Ah, já fez do outro lado também Ô Gil, acelerou tanto que eu não consegui nem acompanhar Ó, do outro lado aqui também Já tinha uns buracos ele já fez Mesma coisa, já aplicou uma proteção aí por cima E depois aqui a parte de baixo É mais uma limpeza para a gente ver onde tem mais podre, né Gil? Eu vou bater aí, fazer ferrotes Já passou já? Já, mas aí tem que fazer assim e outro lado também Tem que mostrar a luz Sim Eu deixei o ferrotes certinho aí Só que aqui dentro também tem um buraco O Gil vai descobrindo onde estão as coisas Ah, aqui eu vi que estava começando a apodrecer Mas não dá para ver se tinha buraco Olha aí E aqui pelo jeito devia ter alguma entrada de água, né Gil? É, então uma... Eu estava olhando aqui, eu não sei se... Provavelmente era boa a infiltração, né? Pegou daqui É, começou a ficar escorrendo a água Bem provável ter alguma infiltração ou pelo vidro Ou por alguma junção aqui Tanto que é bom fazer a calafetação tudo de volta Aparentemente embaixo não tinha marca de... De todo De igual de volta Sim Eu acho que era na doeste E o que dá mais trabalho É ficar fazendo um remendinho pequeno Ah, mas... A gente tem um rei do meu Está me desenhando E olha a facilidade De conseguir trabalhar com o carro em vários ângulos, ó O Gil fez primeiro lá de cá Vai fazer o outro... Fez primeiro esse lado Então o carro estava inclinado do outro lado Agora ele fazendo lá de cá Inclina o carro para o outro lado E corta pedaço e faz pedaço e faz remendo E daí entre... Ó, dá uma olhada Aqui tem ponto de solda Se ele não proteger isso daqui Antes de colocar outra chapa Aqui é um ponto que pode começar a enferrujar de dentro para fora Não vai ver Então por isso que entre uma etapa e outra Quando você vai trocar algumas chapas É interessante fazer a proteção aí Antiferrugem Ó, e o produto que a gente usa nessas etapas É esse daqui, ó É um primer anticorrosivo da Lecler Então ele já funciona como primer É um promotor de aderência para tinta E ele também já serve para proteger contra oxidação Contra corrosão E cada hora o Gil vira o carro de um lado, ó Vou chegar perto e mostrar para vocês o que já foi feito até Agora ele está fazendo... Nossa, a caixa de roda aí também estava tudo podre, Gil Caramba, o tamanho Eu achei que não estava tão feio assim não Não tinha reparado nessas partes aí A hora que bateu Eu bati aqui Abri o buraco Mas dá uma olhada aqui, ó Painel corta-fogo A gente tampou tudo do lado de cá Que era onde tinha a direção antiga Servo-freio antigo, tudo Depois eles vão ter que fazer a furação ali Somente da caixa de ventilação E daí transferindo para o lado de cá A gente teve a ideia de cortar o painel corta-fogo desse lado Onde vinha o suporte servo-freio Passar para o lado de cá Arredondou aqueles outros furos ali do lado Que sinceramente eu nem sei o que que vai E daí uma sacada boa foi fazer o recorte na longarina Deixa eu tentar mostrar aqui por cima Vocês lembram que a longarina tinha um buraco Estava cortada Estava cortada com maçarico, né Gil? É, provavelmente com maçarico Estava com aquele acabamento bem feito pra caramba Outra coisa, Guilherme, vê esse buraco aqui, ó Vai tampar? Que buraco? Deixa eu ver Vamos descobrindo agora Vamos Eu acho que não tampa não, Gil Tinha coisa passando aí Tinha alguma Tá limpinho? É, eu vou dar uma perguntada lá Mas eu acho que tinha coisa aí Porque tá limpinho Aí, ó os buracos aparecendo na caixa de roda Ó os podres aparecendo É bastante podre Fez toda a chapa de novo aqui de cima E tudo moldando a mão Tudo moldando a mão Mas esse desenho da longarina Eu vou te falar Que vai parecer original, hein Gil? Ah, depois que der acabamento aí Vai parecer original Que isso Agora deixa eu aproveitar E mostrar um pouco a parte de baixo, pessoal Porque a gente já fez uns remendos Tinha pouca coisa no assoalho Mas tem alguns remendos Que a gente teve que fazer, ó Que é bem na junção De uma chapa com a outra Como eu falei pra vocês agora há pouco Aqui a longarina Como cortou um pedaço da assoalho lá de cima A longarina lá direito Já aproveitou e desamaçou ela toda Essa longarina aqui Como a gente não fez Não teve que cortar o assoalho lá dentro A gente tá começando a repuxar ela A gente vai ver se a spotter ainda tem força Pra repuxar isso daqui Mas a gente tá acabando a primeira etapa da funilaria São algumas etapas da funilaria Por quê? Qual que é a ideia? Qual que é o andamento De fazer um serviço desse? É fazer toda a parte de caixa de roda Assoalho e cofre Aí a gente já pinta o carro todo por baixo Os caixas de roda dianteira O assoalho inteiro Faz a aplicação de bate-pedra nele todo Pintou o carro por baixo A gente monta a suspensão Coloca o carro de volta no chão E daí a gente vai fazer a funilaria na parte de cima Fazer alinhamento de porta com o paralama Fazer alinhamento com o que a gente precisa Então serão algumas etapas de funilaria Essa etapa Tá finalizando hoje Então hoje eu tô Agora eu tô encerrando esse vídeo pra vocês No próximo vídeo a gente vai começar a falar da preparação Da parte de baixo E também das peças de suspensão Das peças de mecânica Que daí eu tô vendo até com neve Grande Neves da NVS Porque ele que sempre faz todas as partes de suspensão pra gente Vou ver se eu mando lá o conjunto de suspensão dianteira Traseiro completo Ver se ele faz um trabalho legal também Porque ele faz umas pinturas diferenciadas E daí a gente já monta e já fica montado Não sai mais do lugar Daí a gente vai trabalhar com o carro Com as quatro rodas no chão É isso que a gente precisa pra conseguir fazer Um correto alinhamento de tudo Enquanto eu vou finalizando o vídeo O Gil vai mandando ver Nos remendios aí Eu gosto de pegar umas filmagens assim De solda Mas qualquer hora eu arrebento até no celular Então no próximo vídeo do Skyline Teremos a preparação de toda a parte de baixo De carro a sua hora E vocês que estão acompanhando Já comenta, curte, compartilha Comenta se tá gostando do conteúdo da R34 Ou se quer que mostre alguma coisa diferente Já aproveita e se inscreve no canal E alguns takes Inclusive eu vou mostrando na rede vizinha Então tem alguns conteúdos Que não aparecem aqui no canal Você começa a seguir a Tonimec Nas outras redes também E aproveita o finalzinho do vídeo Pra ver os cupons de desconto Loja do Mecânico, Pena Store Mercado do Pintor Que inclusive os três estão no mês da Black Friday Vale muito a pena Tem descontos de até 50% E ainda tem uns cupons da Tonimec Pra você usar Aproveita esse recado final Vou mandando um abraço pra vocês Até o próximo vídeo E tchau Fui 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 Fui